No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco pediu respeito às leis aprovadas do Congresso ao comentar a ação do governo para rever as regras de privatização da Eletrobras. Na última sexta-feira, a Advocacia-Geral da União entrou no STF para barrar pontos do projeto aprovado por deputados e senadores em julho de 2021, após um longo debate. Entre eles, o poder de voto dos acionistas. O entendimento é de que a privatização reduziu a influência do governo, mesmo mantendo 42% das ações. Para Pacheco, a lei está estabelecida e é preciso evitar insegurança jurídica. Nós fizemos uma opção legislativa de capitalização da Eletrobras. Foi algo muito debatido na Câmara e no Senado Federal. Foi aprovado. Mantém-se determinadas prerrogativas da União, que é uma das acionistas, de modo que nós consideramos essa uma realidade do Brasil. Era muito importante que se pudesse aceitar essa realidade para valorizar, inclusive, a Eletrobras. Lembrando que diversos depositários de FGTS converteram esses recursos em ações da Eletrobras. Então, valorizá-la significa atender mais de 300 mil pessoas nessa condição hoje de acionistas minoritários da Eletrobras. Esse aqui, não sei se vocês concordam, é um dos murros em ponta de faca do governo. Uma das brigas que dificilmente vai resultar em algo de concreto e que traz ainda mais desgaste ao governo na formação dessa articulação política. Porque são temas que foram aprovados por um congresso já inclinado à direita. O Lula precisa entender também que ele lidera um governo de esquerda com um congresso à direita. E privatização da Eletrobras, marco do saneamento, reforma da educação, reforma trabalhista. Tudo isso foi aprovado e tudo isso passou pelo congresso. E não será alterado por esse mesmo congresso. Não há disposição para isso, para rever aquilo que já foi feito. O próprio Rodrigo Pacheco mandou esse recado para o Lula no evento do LID, falando em respeito à história parlamentar. E aí ele cita todos esses projetos e outros que você citou aí, Megali, falando que tira o pé do acelerador em relação àquilo que o congresso já aprovou. E olha para frente. Quer dizer, é um recado que foi claro, mas o governo, como você falou, segue dando murro em ponta de faca em projetos que ele não vai conseguir mudar lá no congresso nacional. Pois é, no caso da Eletrobras, pela lei aprovada, a proporção de votos do governo foi limitada a 10%. O motivo é que a Eletrobras foi transformada em uma corporation. É assim mesmo. Uma empresa de capital privado sem um acionista controlador. Tem mais sobre esse assunto ainda? Chegando do Rio de Janeiro, com a Luana Bernardes. A Eletrobras confirma que recebeu da Advocacia Geral da União a ação que questiona a lei que selou a privatização da companhia realizada no ano passado. No documento que alega inconstitucionalidade enviado ao Supremo Tribunal Federal, a AGU contesta um artigo que prevê a restrição de voto aos acionistas que reúnam mais de 10% do capital votante da empresa. O objetivo da ação é aumentar a participação da União nas Assembleias Gerais de forma proporcional aos ativos que ela detém na companhia. Em comunicado, a empresa frisou que o processo seguiu o trâmite legal.